MCJ15, medley exclusiva com meu mano autêntico, se inscreve no canal E é mais ou menos assim, tá ligado? E agora os molecot da quebrada tão tudo diferente Vivendo alegremente, caminhando pra frente Antigamente era poucos que lembrava da gente Tudo tá mudando, tão de repente Conforme o tempo passa, vai mudando as pessoas Aquela que era ruim, hoje pode ser boa E quem não tinha nada, pode passar a ter Vivendo e aprendendo, plantando pra colher Plantei, colhi milhões Fiz várias canções, plantei, colhi milhões Fiz várias canções, cuidado vagabundo Só Deus sabe de tudo, do outro lado do muro Não tem sol, é tudo escuro, os amigos ficam mudos Só a família manda um jubo, se não souber nadar Tu vai parar no fundo, de uma de tristeza e de solidão Fui contra a correnteza, não caí na ilusão Usei toda a dificuldade como inspiração Alcancei a felicidade, fiz várias canções Plantei, colhi milhões Fiz várias canções, plantei, colhi milhões Agradei vários corações Agradei vários corações Agradei vários corações Vamos só de projeto impressionante? Tá ligado? Os moleque é dessa forma, ó O mundão não para, ponteiro, relógio, maca Entrei no meu sonata, que hoje é dia de bailão Mas ainda está cedo, já vi que tem um tempo Vou ir lá no shopping, gastar mais de um barão Entrar nas melhores, maca, porque hoje meu bolso paga Não é sendo snob e nem precisa de desconto Tênis de mil e duzentos, camiseta de trezentos Perfume nem vou falar Reconhece pelo cheiro e a calça melhor tá tendo O jaco é lançamento, o corte é do momento É lázinho que o pai tá crescendo Campegerei empregos, fiz meu empreendimento Hoje em dia somente é meu maior divertimento É só projeto impressionante, viver em um mundo distante De todos esses passantes, então é sempre ocupação A vida é uma roda gigante, cai logo após o levante Minha família tá rica e os meus amigos também estão É só projeto impressionante, viver em um mundo distante De todos esses passantes, então é sempre ocupação A vida é uma roda gigante, cai logo após o levante Minha família tá rica e eu agradeço em oração Minha família tá rica e os meus amigos também estão Minha família tá rica e os meus amigos também estão